E aí, meninas do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o James e estou trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Na gameplay de hoje, estamos de Parasauro. Eu e minha linda esposa e companheira, vamos estar em uma jornada incrível aqui. Vamos subir nessa montanha ali para tentar chegar ao topo. Espero que a gente consiga, né? Vamos, esposinho. Eita, o que é aquilo ali? Caramba, um rex. Eita, calma. Calma, esposa. Vem cá, esposa. Tem um rex aqui, mano. Será que a gente consegue derrubar ele? Tô confiando em você aí, Parasauro. Oxi, não grite pra mim não. Eita, seu rex. Toma. Eita. Caramba, mano. Caramba, olha só um rex. É fraquinho, mano. Acho que é recém-adulto, galera. É fraquinho, melhor. Caiu. Ah, os Parasauro aqui são fortes. Tá pensando o que? Não, brinca com os Parasauro aqui. Ah, meu Deus do céu. Sabe que os Parasauro aqui é muito louco, mano. Bora subir esse morro aqui. Opa, já tem outro ali, ó. Tô vendo que vai ser... Caramba, tá lagando. Tô vendo que vai ser difícil subir esse morro. Ah, é um trike. Bora deixar o trike na dele lá. A gente só não gosta de carnívoros. Se vir um carnívoro aqui, a gente derruba ele. Não tem tempo ruim pra carnívoro, não. Que linha aqui, ó. Caiu. Caraca. Eita, velho. Calma aí, esse povo. Calma aí, que a gente tá pelo caminho errado. Faz a volta devagar. Isso. Vamos, 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 vamos. Que é aqui. A gente tá subindo pro lugar errado, velho. Olha, um Pássaro de Fogo ali, ó. Pra quem não sabe, eu enfrentei um Pássaro de Fogo desse já no vídeo anterior. Pode ser que seja até ele mesmo, hein, galera. Nunca joguei de erbi. Nunca gravei, na verdade. Já joguei de erbi, mas nunca gravei. Caramba, tá lagando muito, galera. Ó, o Rex feioso. Se deu mal com a gente, galera. Fala aí. Um dragão. Opa. Eita, velho. Isso é rápido, galera. Eita, mano. Toma, seu dragão fruso. Toma. Caiu. Vixi. Esse para a senhora aqui tá forte, hein. Epa, que é isso aí. Que bicho é esse aqui, velho? Ih, correu. Pega, pega, pega. Morreu. Venha brincar com a gente. Não. Rapaz, esse montão aqui é repleto de... Olha outro daquele lá, mas... Mas ele tá muito alto, não dá pra acertar ele. É repleto de animais carnívoros, né, galera. Tá muito de para-saldo, então sobreviveu aqui, mas... Tá muito fácil, não. E aí, galera. Vocês gostaram de três vídeos hoje... É, ontem. Ontem teve três vídeos, né? Eita. Eita, bag. Caraca, velho. Toma. Qual uma só, seu... Mano, não. De jardim. É... Teve três vídeos ontem, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Opa! Triceratops territorial. Eita, quase que não sai. Caraca, velho. Caraca, velho. Será que não tá conseguindo chegar até lá no topo? Eita, tô subindo pelo lugar errado de novo. Calma. Isso aí, um pouquinho pro lado assim, que... Acho que dá pra subir. Vai, esposinha. Vai, esposinha. A gente consegue fazer. Vai, esposinha. Não consegui. Epa, já tô vendo. O que é isso aqui? Caraca, velho. Que que é isso aqui, velho? Eita, mano. Meu Deus do céu, velho. Caraca, velho. Que que é isso, gente? Caraca. Eita, e são duas, galera. Toma, seus sonhosos. Toma, seus sonhosos. Toma. Eita, velho. Os guardiões dessa montanha. Tá atirando... Ai. Nossa, velho. Tão atirando na gente, velho. Toma, toma. Toma. Eita, velho. Cadê nossa esposa, velho? Tô provado com nossa esposa. Cadê ela? Não, eles estão chamando mais bicho. Eita, toma, toma, seus sonhosos. Toma. Morreu. Morre também. Tem outro... Caraca, velho. Eita, olha o machado. Não caiu em mim, velho. Toma. 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 Sua filha. Toma. Cadê nossa esposa? Olha ali, galera. Achei ela. Eita, eita. Calma, esposa. Tudo tudo bem comigo? Você tá bem? Parece que sim, galera. Parece que tá tudo bem com ela. Meu Deus do céu, velho. Essa montanha aqui tá perigosa, velho. Muito perigosa. Vem, esposa. Achei que ela tinha morrido, velho. Meu Deus do céu. Só tem que comer de subir essa montanha agora. Tem guardiões de tudo quanto é lugar, velho. Da montanha. Eita, meu Deus do céu. Que raiva quando fica lagando assim. Olha. Pera. Calma. Volto normal. Escutou. Já vamos nessa. Não. Não voltou. Tem uns amiguinhos aqui, ó. O que foi isso aqui? Um Anky, ó. Tem um Ankyzinho aqui. Vamos subir aqui, velho. Tá legal aqui em cima. Olha bem alto, né? Caraca. Ah, fi. Tá travando. Nunca vi a subir esse mapa, galera. Aí começa a lagar assim, galera. Desculpa aí já. Tá subagado é porque... Essa parte do mapa não foi carregada ainda. Eu nunca ative aqui. Aí não carregou. Aí depois que a carregando ela para mais de travar aí, ó. Tá uma lagada, mas é bem leve. Calma. Sai, esposa. Da minha frente. Opa. O que que é isso aqui? Galley. Caiu. Caiu. Esses lugares são muito fraquinhos. Opa. Olha só. Tem uns bichão grandão ali. Bora correr dele, galera. Bora correr. Sem muitas confusões. Tô tranquilo. Confusão daquele nível ali não é pra mim. Muito grande. Entendi. Vem esposinha, vem esposinha. Vem esposinha. Vamos usar um foie aqui. Que muito grande. Cadê o fogo? Os animais recebem. Não está vendo mais nem. Olha o vulcão ali, galera. Aquele vulcão ali é pobre, é muito pobre. meu deus do céu para de largar pelo amor de deus jogo a gente está te ajudando loucos Para! Toma! Mata todo mundo! Eu mato! Toma! Oh, eu tô aqui! Olha o Ivo dele, galera! Olha ali, olha ali! Eu tô ali! Que bicho estranho, velho! Toma! Toma! Eita, velho! Caraca, velho! Joga veneno! Caraca! Caiu! É o que, seu castor? Venha! Eita! Opa! Olha, uns litros de parasauro! Olha, galera! Outro parasauro aqui! Pequeno! É esse, né? Onde podia estar adotando ele, galera? Vou adotar ele pra mim, galera! Adotamos ele pra gente, galera! Agora, cadê a nossa esposa? Agora a gente tem um filhotinho, esposa! Venha pra... Olha ela ali! É ela aqui não! Oxi! Olha ela aqui! Esposa? O que que aconteceu, esposa? Nossa esposa é doida, galera! Bora! Vem, esposa! Vem, esposa! Vem, esposa! Vem, esposa! Vem, esposa! Ela tá querendo atacar o castor! Pronto! Vamos agora, esposa! Ei, tá vendo? Olha que ele atacou o castor! Agora ela tá vindo com a gente! Cadê o nosso filho? Olha a esposa! Esse aqui é o Júnior! Nosso filhinho! Vamos proteger ele! E ser uma família muito bonita! Eita! Ficou de tarde agora! Caraca! Olha o Rex aqui! Bora atacar o Rex! Bora atacar o Rex! Bora atacar o Rex! Cuidado filhão! Fica quieto! Isso! Consegui matar o Rex! Cadê o nosso filho? Eita! Cadê ele? Cadê o Júnior? Olha o Júnior aqui! Ufa! Me pareceu uma esposa! Mas não... Se for o vídeo de hoje, galera! Se você não gostou... De hoje não. Na verdade, esse foi o vídeo das 11 e meia. Lembrando que nas 21 e meia vai ter vídeo novo. Se você quiser que essa série continue, deixa o like aí! Se inscreve no canal! Até a próxima! E fui! Fui!